Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes do Flamengo que está lá em Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes, terça-feira é a semifinal, o Flamengo ainda não conhece o adversário, o adversário será definido nesse sábado e a gente vai falar sobre Vitor Pereira que deu uma declaração que a gente vai comentar aqui, eu particularmente não gostei e vou discordar do treinador do Flamengo, vamos falar também sobre Davi Luiz e Everton Ribeiro, esses dois atletas realizaram o exame de imagem, será que os dois preocupam para terça-feira? Também vamos falar sobre Ângelo Atualização, do interesse do Flamengo em Ângelo Atacante do Santos, informação que a gente trouxe com exclusividade aqui no canal Vene Casagrande e tem também torcedores do Flamengo fazendo hashtag no Twitter, nas redes sociais, pedindo a chegada de um jogador, quem é esse jogador? E também Mancuso, que foi jogador do Flamengo, revelando em entrevista que ofereceu, indicou um jogador ao Flamengo, quem será esse atleta? Isso e muito mais em instantes, mas antes pessoal, gostaria de fazer um pedido para vocês, daquele pedido clássico para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer mais ainda. Estamos com a meta de chegar a 300 mil inscritos em 2023. Com a sua ajuda, com certeza irei conseguir bater essa meta aí. E também, quem quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado, o Pix está aqui na descrição. Vamos lá, galera, vamos falar de Flamengo que desembarcou lá no Marrocos, já fez o primeiro treinamento que foi no hotel, na academia, e o Vitor Pereira, ao chegar lá em Marrocos, deu uma entrevista à Globo e disse o seguinte, em uma parte da entrevista ele disse o seguinte, abre aspas, o tempo de preparação não foi o ideal, fecha aspas. Vamos lá, o Flamengo sabia que ia disputar o Mundial já há muito tempo. O Flamengo divulgou nas redes sociais, no dia 13 de dezembro, o acordo com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira só começou a trabalhar no começo de janeiro, se eu não me engano, no dia 2 de janeiro, por questões contratuais com o Corinthians. Beleza, mas por que o Flamengo então não diminuiu o número de dias de férias para os atletas? Os jogadores ficaram 62 dias de férias. Por que não diminuiu o período de férias, iniciou a pré-temporada antes, e aí os jogadores chegariam mais prontos ou melhor preparados para a disputa do Mundial? E outra, quando a diretoria do Flamengo troca o comando técnico dois meses antes do Mundial, para mim tem um recado aí e fica claro isso. A diretoria está priorizando a temporada toda e não os dois jogos pelo Mundial. Sabendo disso, sabendo que teria esse risco, na troca de comando, o time poderia não reagir da melhor maneira possível. E é o que está acontecendo. Sejamos justos, pessoal. O Flamengo não chega preparado para a disputa do Mundial. Não chega pronto. Os duelos da equipe principal antes da viagem ao Marrocos preocupam. Preocupam e muito. Sobretudo o último duelo, que foi com boa vista. Então, acho que o Vitor Pereira, dizendo isso, não ajuda em nada. Muito pelo contrário, só joga uma pressão em cima da diretoria. Mas é aquilo, galera. Futebol é 11 contra 11. Quando a bola rolar na terça-feira, aí o Flamengo, que tem um ótimo time. O Flamengo tem um ótimo time. São questões de ajustes táticos e também ajustes físicos, porque os jogadores não estão prontos na parte física. Isso ficou mais evidente no jogo contra o Palmeiras, porque é um adversário top, digamos assim. O mesmo adversário do mesmo nível que o Flamengo vai encarar no Mundial e também na disputa do Brasileiro, Libertadores, enfim. E o Palmeiras estava melhor preparado fisicamente. Uma curiosidade aqui, na mala, o Flamengo levou mais de 80 quilos de feijão, levou também farofa, tapioca e goiabada. Isso, obviamente, é para ajudar os jogadores na adaptação ao Marrocos, que é uma cultura totalmente diferente, sobretudo a cultura culinária do Marrocos também é diferente. Então, não é qualquer jogador que vai se adaptar. Então, para não correr risco de jogador passar mal, enfim, ter algum problema, o Flamengo também se preparou e levou alimentos daqui do Brasil, lá para o Marrocos. Outro assunto importante, galera, mais cedo a gente trouxe aí nas redes sociais uma apuração em parceria com o meu chefe lá do SBT, Diego San Germano. Um abraço, big boys, tamo junto. Davi Luiz e Everton Ribeiro, antes da viagem ao Marrocos, foram a um hospital particular que o Flamengo utiliza para poder realizar exames em jogadores. e os dois realizaram exames de imagem. O que isso quer dizer? Para saber se estavam com lesão ou não. No Flamengo, me passaram que está tudo sob controle, que não preocupam para terça-feira. Inclusive, os dois participaram das atividades no hotel, a primeira atividade que o Flamengo fez lá em Marrocos. Porém, a partir do momento que o jogador vai realizar exame, é porque a gente tem que ficar de olho. E o Flamengo não divulgou isso. Então, isso é uma apuração nossa. Então, é para a gente ficar de olho em Davi Luiz e em Everton Ribeiro. Sobretudo em Davi Luiz, que é um jogador que costuma apresentar mais problemas físicos e musculares também durante a temporada, idade avançada, enfim. Vamos ficar de olho. Eu acho que, de fato, não serão problemas para terça-feira. Mas, repito, é para ficar de olho para a disputa aí do Mundial. Galera, atualizando a situação do Ângelo aqui. Vamos lá. Ângelo, jogador do Santos, de 18 anos, que está vivendo uma crise lá no Santos. Torcida cobrando ele, ele respondendo torcedores. Ele é assustado com invasão de torcedores à Vila do Belmiro. Enfim, é um jogador que está na mira do Flamengo. A gente vem trazendo todos os bastidores dessa novela aí. Dessa novela não, dessa negociação. Flamengo autorizando intermediário. A empresária dele, que é a mesma que já foi do Robinho, se não me engano, a Maísa, não estava sabendo de nada. Ficou sabendo através da nossa publicação. O presidente do Santos está sabendo de tudo. O intermediário teve ontem, quinta-feira, lá na Vila Belmiro. O presidente do Santos manteve a postura de jogo duro. O Flamengo sabe que o Santos vai fazer jogo duro. Mas o Flamengo vai continuar tentando. No lado do Flamengo, o que me falaram foi o seguinte. Vener, na pior das hipóteses, a gente faz uma baguncinha boa lá no Santos. O que está querendo dizer? Não é deboche ao Santos. É que o Flamengo vai tentar. E a partir do momento que o Flamengo tenta, não tem jeito. O outro clube sabe que corre risco. Porque se o Flamengo está tentando, isso é uma informação. O Ângelo toparia, sim, o projeto do Flamengo. É um projeto longo, contrato de cinco anos. A gente sabe que hoje o Flamengo é o principal clube do futebol sul-americano. Inclusive, é o atual campeão da Libertadores. Vai disputar o Mundial. E o Ângelo sabe que, claro, o Flamengo teria uma visibilidade muito boa. Mais até do que jogar em certos clubes da Europa. Então, o Ângelo está ciente do interesse do Flamengo. O Flamengo continua tentando. Ah, o Santos recusou a primeira proposta de 8 milhões de euros, de 10 milhões de euros. Gente, o Flamengo... Eu falei isso aqui para vocês. O Flamengo já fez a proposta sabendo que iria ser recusada. E é assim que o Flamengo trabalha. Vai aumentando aos poucos. Aos poucos. Veneu, o que você acha? Eu acho que o Flamengo vai continuar tentando isso aí durante os próximos dias. E vai chegar uma hora que vai mexer com a cabeça do atleta. Mal comparando, é a mesma situação do Bruno Henrique lá em 2019. Porque na ocasião, o Santos fez um jogo duro absurdo. Mas, no fim das contas, o Bruno Henrique parou no Flamengo. E o resto da história você já sabe. Então, Ângelo, muita gente me pergunta. Hoje me pararam na academia. Veneu, o que você acha do Ângelo? Eu acho que seria uma ótima contratação. Além de ser bom jogador dentro de campo. Lá em Santos, as pessoas me falaram que ele é um cara que se comporta fora das quatro linhas. Que não é da festa, não é da rua. Muito pelo contrário, é um cara focado. Tem 18 anos. O Flamengo, mesmo fechando um contrato longo, tem potencial de revenda futura. Então, eu acho que o Flamengo teria ganho técnico e ganho financeiro futuramente. Acho que seria uma grande contratação. E, por falar em contratação, a torcida do Flamengo está fazendo campanha, hashtag, pedindo a contratação de Igor Coronado. Gente, com todo o respeito. Fazer hashtag pelo Davi Luiz, como aconteceu e deu certo. Se o Davi Luiz hoje está no Flamengo, é graças à campanha que a torcida do Flamengo fez nas redes sociais. Mas, comandada pelo ilustre torcedor Euclides, beleza, é Davi Luiz. Agora, por Igor Coronado, calma aí, né, torcedor do Flamengo. Pedi hashtag para esse atleta. Com todo o respeito, o cara está jogando no mundo árabe desde 2018. Desde 2018. Jogou no Palermo da Itália, tem 30 anos, é um meia. Jogou no Floriana da Polônia, é isso? Sabe, o histórico não me faz crer que tem que fazer campanha para a contratação desse atleta. Mas, respeito o desejo dos torcedores, estou apenas aqui informando e passando as informações do que está acontecendo nesse momento para vocês. Para finalizar, o Mancuso deu entrevista à rádio La Rede. E o Mancuso oferece jogador do Huracão ao Flamengo. Disse aqui, abre aspas, há dois dias atrás o vice-presidente me ligou perguntando sobre volante e eu disse a ele para olhar para o Santiago Rezi. Demole, Mancuso, rapaz. Jogador que vestiu a camisa do Flamengo e muitos torcedores amam o Mancuso. Eu lembro do Mancuso, mas não cheguei a pegar a melhor fase dele com a camisa do Flamengo, não. Mas, enfim, essas são as informações do momento, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!